Oi, 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 que tal, garotas? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, sou a Tammy Filori, do Dicas de Moda e Decoração por aqui. Me acompanhem no Instagram em tempo real, lá no arroba Tammy Filori, onde eu posto várias novidades pra vocês. E se você é novo aqui no canal, se inscreva no botão vermelho, ative as notificações e o sininho pra não perder nenhum vídeo, e enche o vídeo de likes pra me ajudar na divulgação. No vídeo de hoje eu vou levar vocês pra conhecerem a Amora, que fica lá no térreo do Shopping HD, uma loja super bacana, com peças estampadas, lisas, tecidos diferenciados, com muito boa qualidade, tanto atacado quanto varejo, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Sobre os envios da loja, a loja envia ônibus, correio, transportadora, o que ficar mais bacana pra vocês, mínimo de seis peças, e podem ser peças variadas pro envio. Aqui na loja, pra sair precinho de atacada, o mínimo de quatro peças. E o varejo é somente aqui na loja. Vou começar mostrando pra vocês esse vestido Animal Print apaixonante. Não, eu amei esse vestido, gente. Eu achei ele lindo. Esse vestido, ele é de viscose pré-lavada. E olha só, ele tem a manguinha mais bufantezinha. Olha que gracinha, soltinho. Todo costuradinho, tem um ótimo acabamento. Ele também tem amarração aqui na frente. Eu amo esse recorte, sabe? Não fica nada vulgar, não fica nada muito amostra, sabe? Olha só, ele tem bastante tecido, ele tem um caimento mais amplo aqui na parte de baixo. E ele é forrado, ele tem aquele forrinho mais curto também. Nossa, super gostoso e leve, sabe? Aquele vestido leve, que a gente não vai passar muito calor. Vai dar pra enfrentar um calorzinho bem gostosinho. Olha que lindo. Ele tem um leve bojo. Assim, um bojo mais fininho, só pra dar uma encorpada mesmo no decote, no look. E ele tem um elástico aqui no ombro, que é pra manga não ficar com o modelo, sai R$90,00 no atacado. O varejo aumenta R$10,00 em cima de cada peça. Olha como ele tá super bonito. Então, gente, dá pra vir comprar quatro pecinhas aqui na loja, pra quem, né, for revender. Olha que lindo que ele tá esse vestido, apaixonei nele. Aqui ao lado nós temos um macacão de linho lindo, nesse tom terroso. Inclusive, amei a paleta de cores da vitrine aqui da loja. Olha só como ele tá lindo, super delicado e feminino, com os laçarotes no ombro. E o legal é que você pode ajustar, se você tiver muito busto, pouco busto, né, as costas mais largas. Se você for mais alta ou mais baixa, você consegue ajustar a alça que você mesma dá o nozinho, dá o truque ali. Olha que lindo, todo larguinho. Super confortável, muito estiloso. Essa aqui é uma peça que você consegue usar com rasteirinha, você consegue usar com tênis, com salto. Dá pra usar durante o dia, dá pra usar durante a noite também. E olha só que bacana, ele tem bolsos aqui na lateral. Gente, ele é bem largo, bem fresco. Nossa, eu achei lindíssimo, assim, bem Alice Forraz do F-Hit, sabe? Aquela influencer chiquérrima. Olha só que bonito. Amei ele também no tom terroso. Ele sai R$95,00 no atacado. Os tamanhos do macacão vão do P ao G. E os vestidos aqui de Animal Print, eles são um tamanho único, tá? Mas como eles são soltinhos, de repente vai dar pra vários corpos diferentes usarem ele. Aqui ao lado nós temos outro modelo, um vestido de onça. Olha só, esse aqui, ele é transpassado na parte da frente e aí forma amarração na lateral. Olha só, ele é aquele vestido, eu sempre esqueço o nome, gente, desse modelo de vestido que transpassa. Olha como ele fica bonito no comprimento. Olha só o comprimento dele, como ele fica. Ele fica mais comprido atrás e dá esse recorte aqui na parte da frente. É o mesmo tecido desse aqui e super, olha só, fininho assim também. Olha só, esse aqui ele não tem forro, mas bem gostoso também. O tecido bem fresco. Aí esse modelo, olha, ele já tem a manga mais soltinha, ó. O recorte da manga, tá super graça também esse modelo. Usa com salto, com rasteirinha também. E ele sai R$95,00 também. Foquem nesse macaquinho, que graça. O macaquinho todo fofo. Olha que delicinha, gente. O tecido super gostoso, maciozinho. Olha que lindo. Ele tem esses bolsinhos aqui bem mais pra baixo, assim, na parte dos shorts. Tem elástico na cintura e amarração. E ele tem o zíper central aqui também. E olha o detalhe da manga, que dá esse efeito super bonito na peça. E olha como ele tá lindo, gente, na cor coral. Apaixonei essa cor. E o legal dele, olha só, é que ele tem capuz pra dar um charmezinho na peça, né. Olha só, os tamanhos dele também do P ao G. E ele sai R$85,00. E aí tem várias outras cores, né. Na verdade, todas as peças tem uma variação de cor bem legal. Mas olha só, o macaquinho no lavanda também. Tem lavanda, tem azul. Achei lindo lavanda também. Tô bem nessa vibe, nessa paleta de cores. Cartãozinho da Amora pra vocês. Olha só. A loja é a número 93, aqui no corredor B, do Shopping HD. Tem o Instagram e o Facebook também, pra vocês acompanharem as novidades. E tem dois números de telefone que eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês poderem fazer as compras. Tem um vestidinho aqui bem gracioso. Olhem o detalhe do laço, que perfeição. Um vestido regata. Num pegada mais social. De linho também. E tem outras cores dele também. Olha só, ele tem o decote mais fechado. E aí, ó. Aqui embaixo do braço, na axila, ele é mais cavadinho, né. Pra dar esse ar mais fresco pra peça. Aí ele tem esse laçarote aqui na parte de baixo, com um pequeno recorte. Olha que lindo. E ele não fica tão curto, olha só. Um palmo acima do joelho. Olha só esse recorte, gente. Muito delicado, muito fofo. Aí os tamanhos dele também vão do P ao G. Esse modelo sai R$75,00. Lembrando que a preço já tá acabado e o varejo aumenta R$10,00. E temos outro modelo de vestido, olha só. Aquele lado da vitrine tá com tons mais terrosos. E aqui com os tons mais alaranjados, né. Olha que lindo esse estampado. Esse aqui é mais comportado. Olha só, também transpassado na parte da frente. Com amarração na lateral. A manguinha mais bufante com o elástico. E olha só a estampa como tá super bonita. Os tons mais quentes, né. O rosa, o vermelho, o laranja. Olha só. E tem bastante tecido. Esse vestido aqui, ele é forradinho. E olha só o caimento dele. Ele cobre o joelho, tá vendo? Um comprimento midi. E acho super bacana, gente. Olha, pra moda evangélica também super dá pra usar esse vestido, hein. Acho que pra todas as ocasiões, né. Olha só. E aí tem outras estampas nele também. O tecido dele é viscolhinho, tá. E ele sai R$90,00. E olha o caimento, esses babados. Que lindo, gente, que tá esse vestido. Dá pra usar com um escarpão vermelho, assim. Aquele escarpão bem alto. Vai ficar chiquérrimo. Olha só que graça. Aqui tem um vestido mais amplo. Com amarração na manga. Aqueles vestidos amplos, assim, que eu gosto bastante. Olha só como tem bastante tecido. Bem larguinho, bem confortável. Ele tem forro também. Aquele forro mais curtinho. Olha só. E aquele longo que fica com a canelinha de fora. Aquele comprimento que eu amo. Sempre falo pra vocês. Dá pra usar com tênis, com rasteirinha, com salto também. Então é um vestido bem versátil. Uma cor super bonita também. Agora pro verão, uma cor bem feminina, esse pink. Aí esse modelo pink sai R$90,00. Já mostra a variação de cores pra vocês. E o verde sai R$85,00. Olha só, dá até pra trabalhar, né, gente? Com esses vestidos. Quem já voltou à rotina, não tá mais trabalhando em casa. Quer peças frescas aí pro trabalho. Olha que lindo, gente, esse roxo. Ele é parecido com o pink ali que eu mostrei pra vocês. Mas esse aqui ele é curto. Ele tem essa faixinha aqui na amarração. Tem forro também. E olha só o caimento. Ele tem bastante tecido. Pra quem quer bastante cor no look, olha só. Eu mostrei pra vocês ali no manequim. Olha esse verde limão. Que maravilhoso que tá com bastante cor no look. Amo e super trend agora no verão. Olha só. Encontrei pantalonas aqui, olha. Tanto estampada com amarração quanto essa aqui. Olha que linda, gente, pantalona. Tem zíper também atrás pra ficar mais fácil da gente vestir a peça. Os tamanhos do P ao G. Essa aqui do manequim é uma pantalona G. Nossa, achei linda. E essa cor tá maravilhosa. Ela é mais sequinha, tá? Ela não tem bolso. Super confortável. E aí, olha só. As pantalonas saem R$70. Encontrei um vestido azul lindo. Nossa, lindo, gente. Olha só. Ele é regata. E aí a mesma pegada do macacão que eu mostrei pra vocês na vitrine. Olha só. Ele tem amarração. Você mesmo ajusta a amarração. Ó. Ele é mais decotado, mas assim, pro verão. Lindo. E aí ele tem, olha só, bolsos. Ai, eu amo, gente. Ele também tem forro. E ele é mais larguinho, olha só. Tá vendo? Tem bastante tecido que o torna mais amplo. Nossa, tá lindo. Os tamanhos dele também do P ao G. Esse modelo azul sai R$85. Nossa, gente. Ele tá lindo. Nossa, que maravilha. Tá perfeito esse aqui. Pra quem for viajar, uma ótima opção. E o roxinho que eu mostrei pra vocês, que ele é curtinho. Curtinho não, né? Ele cobre o joelho. Que tem amarração, sai R$75. Olha só. Tem uma arara repleta de peças aqui. De peças bem bacanas. Se vocês quiserem que eu faça futuramente um parte 2 mostrando o restante da coleção, comenta aqui embaixo. Quem vier até a loja, quem entrar em contato, por favor, digam que vocês viram no meu vídeo, que vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo se você já conhecia a loja ou conheceu através do meu vídeo. E qual foi a sua peça favorita? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau.